Aí começa a jogar as caixas pra fora Aí eu caminhar, ah, saco o mar e pular, ah Mas isso aí foi verdade, né? É, o pessoal tá muito feliz, né? Isso aí deu, ficou o balanço Mas o vídeo mais meia, sabe o que eu vi foi o maluco Tomar os coisos da ombra dele pra sair tudo Dentro do barco O legal é ver que tá mole aqui, ó É pra mim, é tudo muito feliz, tanto que ele ainda tá aqui, só